Meus queridos e queridas, atualizo tudo bem com vocês, eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal e hoje eu vim aqui pra sanar uma dúvida, como fazer pra transformar os créditos do teu cartão de crédito, o teu limite do cartão de crédito em dinheiro na tua Nuconta, tu sabia que tem como fazer isso? Tem, ou sacar esse teu limite do teu cartão de crédito, enfim, fazer o que tu quiser com o limite, ah Vinícius, eu tenho lá 600 reais de limite e eu precisava pra comprar alguma coisa ou fazer, beleza, a única coisa que eu tenho que te explicar é que sempre que a gente vai tirar um dinheiro, um limite, transformar ele em dinheiro de um cartão de crédito, a gente vai ter juros em cima disso aí, então essa é a primeira coisa que eu tenho que te informar pra te poder entender, existe como tu sacar dinheiro, não é a melhor opção, do teu cartão de crédito, eu já fiz isso, já fiz vídeo aqui no canal explicando como tu faz lá no Caixa 24 Horas pra sacar o teu limite do cartão de crédito, muito simples, tu vai lá, passa o cartãozinho e na hora de o sacar, tu bota no crédito, tu vai sacar e eles vão te cobrar um valor de 5% e mais os jurinhos, opa, é possível realizar o saque, o valor é 5% do seu limite e esse valor quando você sacar não irá pegar do seu limite, o procedimento é bem simples, na verdade vai pegar sim, obrigado por não gerar suas dúvidas, ele tira do limite sim, tá? Então assim, olha a pergunta que fizeram, meu crédito vai pra conta? Aí ele disse, não, não entendi muito bem, é que na verdade o que ele tava perguntando, se o crédito que ele tem vai pra conta dele, então nesse vídeo eu vou te explicar como a gente vai fazer um tutorial bem simples dentro do aplicativo da Nubank pra transformar o saldinho que eu tenho no meu cartão de crédito pra minha conta, até porque a Nubank já tá ofertando esses serviços e já tá te mostrando, eu vou te mostrar agora a telinha do meu celular aí, telinha aí pessoal, olha só, eu tenho pouco limite, tá? E a minha fatura já tá fechada, mas olha aqui, eu tenho 305 reais disponível mais 400 de limite adicional, que é aquele pra gente fazer Pix, como é que eu faço pra pegar esses 305 reais e jogar na minha conta? Te liga só, o Nubank agora, ela botou, passa tudo no crédito, que é uma maneira que ele pegou todos os Pix e tudo e botou tudo num produtinho só que ficou bem bacana, olha só. Olha, adicionar saldo na conta, quer dinheiro na mão, usa o limite do cartão para colocar saldo na tua conta, então esse aqui é o procedimento que eles vão fazer, ó, como? Ó, quer adicionar saldo na conta usando o limite, faz um Pix, a opção adicionar saldo na conta usando o limite do cartão ainda não está disponível, mas por enquanto você pode fazer um Pix no crédito para a conta em seu nome, digita o valor, coloca o CPF, eles ainda não fizeram só o botão, cara, só não fizeram isso, só que o que tu vai ter que fazer? Tu pode transferir esse, fazer um Pix para ti mesmo em outra conta que tu tenha, depois transferir para tua conta. Vinícius, eu consigo pagar a fatura do meu cartão Nubank com o meu próprio limite? Consegue. Só que vai acontecer o quê? Tu vai ficar com o teu limite menor ainda, porque tu vai usar o limite para pagar um cartão de crédito, na verdade tu só vai trocar figurinha, tu só vai dar juros para o Bamba, tu vai usar um crédito para pagar uma fatura, aí depois aquele limite vai faltar e vai ficar só uma diferencinha para te pagar e a fatura novamente. Tu vai empurrar o crédito. Entendeu comigo? Vamos lá, vou fazer aqui. Ó, aí tu vai apertar fazer Pix no crédito. O que que tu vai fazer? Ah, eu vou transferir. Vai transferir quanto? Aqueles 300 reais, lembra que eu te mostrei? Eu nem tenho saldo hoje, ó, 300 reais. Ah, tu vai transferir para mim mesmo, para o Banco do Brasil, beleza. Aí ele vai te dizer, tá, eu quero o cartão de crédito, gente. Quero com o meu cartão. Aí tu vai fazer um Pix. Ó, se eu fizer uma parcela, vamos supor que aqui, a tua parcela tinha dado 300 reais a fatura do teu cartão de crédito, 300 pelo. E aí tu quer pagar ela, tá apertado, tu quer pagar para ver juros. O que que vai acontecer? É melhor fazer isso aqui, porque os juros do cartão de crédito, tá? Esse aqui vai me dar uns jurinhos de, deixa eu ver quanto é que tá dando aqui, um detalhe. Ó, tá dando informações, uns juros de 10% ao mês. Aí, na verdade não, juros de 3,49% ao mês. O que que vai verificar? Se tu atrasar a tua fatura, quanto tu vai pagar de juros? Tu tem que fazer esse cálculo, cara. Aqui deu 10 pila, tá? Mais uma taxinha, então, beleza. Ó, este pagamento não vai consumir o limite do seu cartão de crédito. Por que que não vai vencer? Porque ele vai pegar o limite adicional, se tu tiver, beleza. Então aqui, ó, eu vou pagar a fatura e vou ter 12 reais de juros. Se eu não pagar a fatura, por exemplo, aqui, ó. Vamos voltar lá. Aqui. Meu Deus, cadê? Aqui. Se eu não pagar, vamos ver a minha fatura. Pagar, gerar boleto, parcelar fatura. Vamos ver se fosse pra parcelar fatura. Parcelar fatura atual? Ó, vou ter que dar uma entrada? Não. Tá, vou dar uma entrada. Quanto ficaria os juros da parcela? Aqui. Juros total, 98%, IOF, valor ao contratar. Ó, vai ficar 181% em 10 vezes. Vai dar muito mais de 18%. Então, de repente, pra fazer isso, vai lê mais a pena. Então, a gente tem que sempre entender esse cálculo, como é o cálculo mais vantajoso pra ti. Então, pra te transformar em saldo, também tem como outra possibilidade, transformar o saldo teu cartão em limite, em dinheiro. É o quê? É gerar um boleto de depósito no Inter ou qualquer outro banco que tu tenhas, tá? Se eu não me engano, vamos ver, vamos fazer o teste até pela própria Nubank. Eu vou gerar um boleto, depositar. Vou ver se eu consigo pagar o meu próprio boleto com o boleto da Nubank. Depositar em dinheiro, que vai ser na minha conta. Vou colocar aquele mesmo valor de 300, vou avançar e já vou copiar o código de barras. Agora, eu vou tentar, vou tentar pagar esse boleto pra virar um saldo com o meu próprio cartão de crédito. Vou botar apagar. Boleto. Digitar. Vamos ver se vai dar. 300 reais. Você quer pagar os 300? Como? Ó, continuar. Ah, ó, isso aqui não dá. Eu não consigo pagar o boleto com o próprio Nubank da Nubank. Então, esse jeito aqui não dá. Dá Nubank pra Nubank, mas tu pode fazer esse mesmo procedimento que eu fiz em outro banco. Vamos supor que tu vai gerar um boleto pra ti mesmo, do Banco Inter ou do PicPay, Mercado Pago, IT. Tu vai gerar um boleto C6 Bank. Tu tem como fazer isso? Tu vai pagar esse boleto e vai transformar o teu limite do cartão de crédito em dinheiro dentro da tua conta. Claro que esse boleto, quando tu paga, demora um tempo, né? Ele tem um time ali de um dia já tá na tua conta. Então, pra gente transformar o limite do cartão de crédito em dinheiro, então, vamos lá. Por enquanto ainda não tá a opção, mas eles vão criar a opção de depositar direto na tua conta. Então, tu vai lá, tu coloca passa tudo no crédito, tu clica no cartão de crédito e vai na opção passa tudo no crédito e eles vão te falar, ó, tem como a gente fazer um Pix, boleto ou adicionar a saldo na conta. Adicionar a saldo na conta, então, verificando novamente, é quando a gente vai transferir para uma outra conta nossa que tem um Pix. tu vai transferir. Depois que tu fizer o Pix, tu viu ali a viabilidade, tu transferir no conta de novo. Porque Pix, a gente sabe que não tem nenhuma taxa nem nada ainda, né? Tomara que o banco ainda não, o governo federal ainda não cobre taxa de Pix. Outra viabilidade é fazer um boleto na outra conta e transformar pra cá. A última é sacar no cartão de crédito que tu vai pagar 5%. Não vale a pena, gente. Não vale a pena que o juros é bem alto, mas dependente da tua necessidade também. Isso aí vai de acordo. E outra coisa, vai vir direto na fatura. Tu não tem como parcelar. Desse jeito, a gente consegue parcelar. Usar o cartão de crédito parcelado ainda, né? Ah, eu quero sacar 600 pilas que eu tenho disponível e eu ainda consigo parcelar. É um jeito que eles estão ofertando. Pessoal, acredito que eu tenha explicado tudo como transformar o teu saldo, teu cartão de crédito em limite de conta da Nubank. Se tu entendeu e gostou desse vídeo, eu espero que tu deixe o teu like, te inscreve no nosso canal. Enfim, faça todos aqueles procedimentos maravilhosos pra ajudar a gente a continuar o nosso crescimento constante, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu! E aí